Boas, malta do aço! Espero que esteja tudo bem convosco. Como vocês viram, chegou, pelo título, chegou mais uma pecinha para o cup. E era uma peça que eu andava à procura já há algum tempo, que era o LX, que eram sites badalados de vendas de peças, e achava sempre essa porcaria acima de 50 euros, 60, alguns 70, pá, mas nunca abaixo de 50. E na Banggood, por curiosidade, são um dos meus patrocinadores do canal, tinham lá disto, que é um género de uma short shift para o cup. Traz aqui o acessório, traz aqui a respectiva base, e depois vai ser onde irá funcionar a manete. Deixem-me abrir aqui para vocês verem. Está aqui, isto é tudo em alumínio, a manete vai encaixar aqui, e vai meter as mudanças, e vão ficar mais curtas, e vou, por consequência, eu vou entrar mais rápido, o carro fica mais rápido na passagem de caixa. Isto, se eu não estou em erro, lembrando que eu não sou mecânico, é muito pouca a alteração que tenho que fazer, é tirar o fall, apertar lá isto, colocar aqui a manete, eu creio que na manete vai ter que ser feita uma ligeira alteração, e depois vai ser aí que vai ficar ou mais longa ou mais curta a respectiva manete e na sua respectiva troca. Mas, este item na Banggood foi 27 dólares. Números redondos, 30 euros, mais ou menos, mais coisa menos coisa, 30 euros. Ou seja, fica praticamente metade do que eu tenho achado por aí. A qualidade parece-me bastante, bastante boa. Eu vou reunir algumas coisas que vão ser instaladas no SACOS, e em princípio, depois vou lá ao Gonçalo da 431 Motorsport, montar, em princípio, tudo de seguida. Isto vai ser uma das coisas que eu vou guardar, para depois ir lá instalar isto. Não sei se vai estar já pronto para o próximo Track Day, para não estar sempre a ir ao Gonçalo, agora monta isto, agora monta aquilo, agora monta outro. Se calhar riu numas quantas coisas, e depois vou lá de uma só vez. Mas pronto, a malta dos PSAs, se procurar um item destes, eu vou deixar o link na descrição, são 27 dólares, é o sítio mais barato que eu encontrei até agora, e se acharem que vos dá jeito, olha, está cá e parece ter uma boa qualidade. Malta, na descrição vai estar o link do produto, o link das minhas redes sociais, o link do e-mail que tenho um amigo meu a tratar das sweats, t-shirts, autoclantes, etc. Tratem tudo com ele. Fiquem bem, um grande abraço, e um grande agás.